O EJRzinho, pessoal, na última live tava pedindo o X1 aí, já pensou? Qualquer dia a gente tira um X1zinho. Opa, pra hoje. E aí, gente, como vocês estão? Vocês estão bem, meu filho? Mais um vídeo aqui no canal do EJRzinho, o cara mais doido do Clash. Como é, amigo? Hoje nós jogaremos com um profissional. Simplesmente o melhor jogador de X-Besta do Brasil. Simplesmente ele. Kubit-Z-C-R. Eu não sei se é o seu nome do Kubits. Será que é assim? Só nome doido, EJRzinho Kubits. Mas bora lá, se você veio do canal dele, seja muito bem-vindo. E se você é novo também, seja muito bem-vindo. E que é antigo. E aí, gente, bom? O Larry matou o Cazaquistão, o Minas Gerais tá aqui socando. A gente vai jogar duas partidas em duplas primeiro e depois vamos jogar um X1. Misericórdia. Tá, vou tacar o negão palmeirense aqui. E eles defenderam com a guareta muçulmana. É assim mesmo no começo, depois só piora. Ó o barril do Chaves aí. O cara tá vindo com tantos da pedra. Como que não é resolve? Carroço de Hiroshima. E calma aí, ela não dá dano na área ainda não. Mas eles estão vindo com o balão do Vasco. Ah, a gente tá com o Super Shop. Tá, defendemos o balão do Vasco tranquilo. Calma aí, isso aí pode ser perigoso pra eles, se eles não saberem defender. Ah não, é só a zaga do Vasco aí. O Kubits, esse aí, tacou o pau dele, não adiantou não. Eita, ele tem o Minas Gerais junto com o Cazaquistão. Isso aí é pelão. Eu jogava muito com esses caras, mano. Boa. Ele tá vindo com um cachaceiro. É simplesmente um deck com um cachaceiro com um balão do Vasco. Aí eu odeio. Eu carrego. Olha a cachaça. Não pode, ele é menor de idade. Chama o pai dele aqui. Pitoco. Ele tá com o alemão, mas foi de tchau e obrigado. Engraçado que o Minas Gerais carregou nós. Fica a sua, satanam. Tá, ele tá com o arqueiro. O Kubits 17 tem alguma coisa com arco e flecha, mano. É possível. O cara vê um arco e fica... Ai, que delícia. Tá com o meu negão palmeirense. E ele catuca a torre. Ele catuca outra torre, não perdoa. Tu gostou de bater aí, né, Neymar? Ele tá com o Minas Gerais junto com o balão do Vasco. Mas o Kubits 17 tem a guarita muçulmana. Então tá de boa. Eu vou atacar meu super choque aqui. Pô, calterar esses dois e defendemos tudo tranquilo. Nossa, ele desgastou. Tá bom. Essa feminista solitária enche logo um homem que bebe ainda o que ela mais odeia. Paramos que ela tá jogando Minas Gerais com balão. Achei interessante, meu negão. Não sai nem do lugar, mano. Tardinho. Tá, eu posso até errar o nome do Kubits, mas ele também já errou o meu, hein. Que pronuncia? É E-J-R-Zin? É isso aí mesmo. É G-Zin. Que é G-Zin? Falei que daqui pra frente só piora. Ô, esse como dele tá me lembrando meu deck antigo. Que saudade, hein. Taca o meu pau, dou uma paulada e leva a torre. Só não pode deixar. Só não pode deixar. Para. Fira que eu vou cagar. Fira. Fira que eu vou cagar. Mano, seguramos. Nossa. Era só duas bombas que a gente ia de... É, essa cena aqui é linda. Por que todos os youtubers que eu jogo tem passe? Vocês estão me humilhando. Vamos trocar o deck. Vamos deixar um deck mais doido possível. Eu vou jogar. Cara, não. Esse deck é o parecido que eu falei que ele jogava com o meu deck muito doido. Eu vou jogar com esse deck mais doido ainda. Cube jogando mó sério. E eu rezando aqui pra dar certo alguma coisa. Eu amo essa música. Porque ela me lembra a música do Vasco. Eu acho que é super sério a Vascaína. Mas eu não tenho certeza. É só uma teoria minha. Ô, mas minha teoria faz muito sentido. Esse deck que eu tô jogando é um deck do Vasco. E fala deck de Vasco. Olha quem tá vindo. Alô, Rio de Janeiro. Aqui é Vasco, hein. Aqui é Vasco. Meu técnico do Vasco agradece. Ele está com a Beli Beli. Opa, começou. Isso aqui vai fazer bagunça. Oxe, doido. Isso aqui nem o futuro esperava. Ele tá com seu barriga. Dá eletropaulo só pra acabar com nóis. Ou me paga o aluguel ou me quebra a cara. Por favor, senhor barriga. Não me mata. Eu estou com o HIV. Pague o aluguel. Vocês acharam mesmo que não ia ter o tuf. Oxe, calma aí, doido. Calma, Cub. Eu tô aqui. Eu carrego. Eu sei lidar com o Vasco. Mó cena de filme, né. Vamos falar a verdade. Ah, mano, minha dicção começou a falhar, mano. O cara tá com o Thanos da Pedra. O que é isso, Cub? Não é assim que funciona, Cub. Esse combo dos caras foi épico. Rapunzel com carioca, com o Thanos da Pedra e com... Mas, Peixote. Ah, viadaram os Peixote. O que é isso? Sai de baixo! Ixi, o Cub tá armado ali. Olha, eu juro que eu tentei, mas não deu muito certo. Deixa eu chorar aqui, mano. Porque faz um minuto que não está jogando e a gente nem deu dano na torre ainda. Que vergonha. É porque eu não tenho negão palmeirense. Senão a história seria outra. Mas eu tenho meu técnico do Vasco, vamos tentar fazer um milagre. O que é isso aqui, mano? Ele tá planejando coisas, então vamos planejar coisas. Eu tenho a minha carro de Hiroshima na mão também, mano. Eu vou tacar já, mano. Porque, ó, os caras vindo de Minas Gerais. Já tá com as águas do Vasco. Quem fala em Vasco, o cara tá com o balão do Vasco. Tá com o vestia do Vasco. E os caras se avascalhou, bó. Ele tá com a bela e belinha, só que o Cub tá com uma bola de fogo. Oxi. Só passou aqui, mas já passou, já passou. Chama o técnico do Vasco. Agora eu quero ver ele tacar x-boom, mano. Agora já era. Eles defenderam. Sério que nada vai dar certo. Falta 30 segundos, literalmente 30 segundos agora. Tá, como é que o Vasco de Hiroshima vai... Tá, calma. Tá conseguindo o nome aqui, hein? Beleza, beleza, beleza. Calma, Eduardo. É muita carta, é muita informação. Como eu narro? Tira a Rapunzel da torre. Ai, Thanos, você não tem direito. Ele tá achando que vai levar a torre. Mano, agora já era. Agora não tem como. Eles defenderam. Mano, você não pode ser feliz jogando Clash Royale. Você só passa estresse, mano. Por que ele fez isso? Oh! 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 Oh, meu Deus! Do nada, um silêncio. A arena tava pegando fogo. Do nada, ficou tudo quieto. Ai, ele voltou. Voltou pra cobrar o aluguel. Bem da hora que a gente tacou o x-boom, mano. Ele deve tá estressado já. Porque é sempre as últimas partidas que eu jogo com youtubers. É adrenalina, velho. Eles tem o Mega Gay também. Tuf, toinhoinhoinho. Ó, Minas Gerais defendeu boa. Tá bom. Minha carro de Hiroshima leva muito fácil esse Mega Gay. Vai levar também esse poste da Eletropaulo. E levou a Belly Berlinha também, boa. Ele tá com x-boom. Mano, esses caras não desistem com esse barril do Vasco, mano. Eles não desistem. Sério. Os caras veem que não vai dar certo. Mano, a gente não dá dano. E nem eles nos dão. Lá ele! Mano, só foi falar em dar dano. Que olha o Leôncio fazer. Mano, mano. Que burrice. Mano, o Zé levou a torre. E a XB só conectou na outra torre. Então, a gente ia ganhar de qualquer jeito, eu acho, mano. Mas, que engraçado. Mas, bora lá, bora lá, cubetezê. É o momento agora do famoso X1. Eu não sei nem que deck eu vou, mano. Eu só tenho um deck doido aqui. Eu sou muito doido, mano. Eu sou muito doido. Eu chamo pro X1 um dos melhores jogadores do Brasil. Com deck nada a ver, mano. Ele tem muita estratégia, velho. Sabe qual estratégia eu vou fazer? Rezar, mano. Ué, a melhor estratégia que eu posso fazer. Boa sorte. Ué, ele manda uma boa sorte a Sobiano. Olha a ironia aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Antes de liberar o X1 aí pra vocês. Eu gostaria de falar pra vocês se inscreverem no canal do Cube. Ele é um cara muito bom. Ele é muito bom, velho. O link do canal dele tá aí na descrição. Ele também postou um vídeo jogando comigo. Então eu vou deixar aí nos cards. Agora. Tá aí nos cards. É só clicar nos cards que você vai se teletransportar pro vídeo dele. Só que pera aí. Assiste o meu primeiro. E também eu queria agradecer ele por ter topado fazer esse collab comigo. Muita gente pediu. Tanto no canal dele quanto no meu. Aí, ó. Realizamos os desejos de vocês. E também comentem lá no vídeo dele qualquer coisa. Tipo, eu vim pelo EJRzinho. Só pra ele ter mais engajamento. Vamos ajudar ele, rapaziada. Comentários engajam o vídeo. Então também comente no meu, né? Eu cansei de olhar meu short. Só tem 40 comentários. Mas comentei aí. Qualquer coisa eu vou estar lendo e respondendo. Porque agora eu leio e respondo, mano. Nossa, só os homens aqui na minha lista de amigos, mano. Eu tô falando. Todo mundo tem passo menos EJRzinho. Tá, agora sim. Eu vou deixar o X1 passando na tela. Eu enrolei demais. Porque eu tenho que deixar o vídeo com 10 minutos, né? Dinheirinhos. Nem sei se esse vídeo vai ter 10 minutos pra falar a verdade, mano. Eu vou falar ali daqui a pouco. Mas o recado tá dado. Então bora pro X1. Ai, meu Deus. Ele tá com o Minas Gerais. Já tá com o meu Enzo aqui pra defender. Juno com a zaga do Vasco. Acho que ele não tá com o deck da XB. Tá não, né? Graças a Deus, pai. Ele tá com o pau no Enzo. Já tá com o meu negão palmeirense. Ele tá com o Cazaquistão. Já tá com o meu seguiname aqui. Ah, ele tem a guareita muçulmana pra defender o meu negão palmeirense. Isso é um problema bem grave. Tá, ele tá com a feminista pra defender o meu pitoco junto com o Enzo. Cazaquistão ugrajает namo bombarderovкой. Tá, a feminista consegue defender os caras, mano. Machistas não passarão. Ele tá com aquele deck do Minas Gerais junto com o Cazaquistão. A sorte dele é que meu pau não vai adiantar se eu tacar aqui. Então eu vou ter que tomar esses... Cazaquistão. Muito bem. Obrigado. Tá subindo o super choque com o Leon. Se ele... Ele tem agora, ele tem muçulmano, né? É verdade, tá. Mas pelo menos eu posso gastar meu corredor do outro lado, já que eu dei mais dano. É isso mesmo que eu vou fazer. Taca o negão do outro lado. Mas eu acho que ele vai saber defender. Eu vou fingir que eu não vou tacar o corredor, mano. Eu vou fingir por esse lado. Depois eu vou do outro do nada. Estratégias do EJRZ. Agora, fi. Vai, negão. Vai, negão. Faz seu trabalho. Tá com meu pau. Sabia que ele ia tacar a zaga do Vasco, mano. Tá. Tá. O dano foi... O dano foi bom. Ele vai tomar um tapinha ali? Não, ele não vai tomar, não. Ele defendeu com a feminista. Boa. Ainda bem que ele não tem a feminista evoluída, fi. Senão eu tava... Ah, mano. De novo. Cazaquistão. 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 Ele tá com Minas Gerais. Tá. Falta 60 segundos. O Elixir dobrou. Agora sim eu posso gastar minha carroça de Hiroshima. Porque ela gasta muito Elixir. Mas agora nem vai fazer tanta diferença. Ele tá com o Arqueiro Mágico. Já tá com o meu Enzo. E qualquer coisa, eu vou tacar o meu negão por Merence. Porque a carroça de Hiroshima vai tancar, mano. Eu tô atacando pelos dois lados. Vamos ver o que ele vai fazer. Pior que o deck dele, mano. Não é... Não é apropriado pra defender a Spark, né, mano? Ixi, ele vai tomar. Vai tomar. Tufton. Ceteia feminista evoluída assim, né? Olha que gemadinho. Esse Arqueiro Mágico aqui foi da hora. Tenho que confessar. Ele deu muito dano. Eu tô com 700 de dano, vai. Então é só proteger. Só proteger. Falta 10 segundos. Eu acho que ele não vai conseguir. Não vou deixar o Cazaquistão encostar. Sai daqui, Cazaquistão. Não vou deixar nada encostar. E ganhei. Quem não me seguir é gay. Mas então é isso, família. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva-se. E até a próxima. Valeu. E beba água, hein?